Olá, crianças! A tia trouxe hoje o resumo da aula online de hoje. Olha só, hoje a aula foi de matemática, mas a gente também teve uma participação especial que a gente fez uma dramatização bem legal sobre o folclore, isso mesmo. O folclore que dia 22 de agosto será o dia do folclore, isso mesmo. O folclore são as culturas diferentes, culturas de cada região tem sua cultura, seja as lendas, são manifestações diferentes, manifestações artísticas diferentes, lendas, cantigas, trabalenguas, não é? Adivinha, tudo isso faz parte do nosso folclore, de diferentes regiões, cada um tem o seu ritmo, tá certo? E a gente respondeu a página 79 e 80 do nosso livro, tá? A página 79 e 80 a gente viu sobre o metro, né? Lembra da fita métrica que a tia trouxe, que serve para medir o comprimento? O metro, a fita métrica e a trena, tudo isso são instrumentos para medir o comprimento, tá certo? Então, olha só, a régua, né? A régua também é um instrumento que mede o comprimento. Então, aí na página 80, a gente respondeu algumas questões, tá? E a tia vai ajudar vocês a responderem também. No primeiro, utilize sua régua para realizar as atividades a seguir. Então, para responder, você vai precisar ter uma régua, tá? Quando medimos o comprimento de um objeto com a régua, devemos começar do número? Para começar a medir, gente, a gente começa de que número da régua? Do número, vamos lá, quero que vocês identifiquem aí, na letra A. Do número, olha a régua aqui, olhem para a régua e vejam de que número a gente começa. Do número zero, isso mesmo, do número zero. Depois, na letra B, dê a medida do comprimento dessa borracha. Então, vocês vão ter que fazer a medida aí da borracha. Qualquer coisa, dá uma pausazinha lá no vídeo, responde depois, tira as dúvidas com a tia respondendo, tá certo? Aí você vai conferindo se acertou, tá? Quando a gente mediu a borracha, a gente viu que ela tem 4 centímetros, certo? A borracha, ela tem 4 centímetros. E na letra C, aí, ok? Eu quero que vocês respondam, vocês vão completar a tabela. Para isso, vocês vão precisar de uma régua, tá bom? Vocês vão medir o comprimento do lápis, da caneta, da borracha, da largura do caderno e da largura do livro de matemática, tá certo? Em centímetros. Vocês vão ver quantos centímetros tem cada objeto desses, tá bom? E no segundo, complete as frases a seguir considerando o quê? Um metro é igual a 100. No segundo, vamos lá. No segundo, um metro é igual a 100, gente. Então, na letra A, eu tenho 20 centímetros. Para completar um metro, falta quanto? Então, você pode pegar esses, fazer uma pontinha de menos. Esse 100, que é igual a um metro, menos 20 centímetros, que está na letra A. Então, qual será a resposta? Se eu tenho 100 e tiro 20, né? Pontinha de menos. 100 menos 20 vai ser igual a 80 centímetros, não é? 80 centímetros, tá certo? Isso mesmo, 80 centímetros. Na letra B, eu tenho 80 centímetros. Olha só, é o contrário. Na letra B, eu tenho 80 centímetros. Então, 100 menos 80 centímetros vai ser igual a 20 centímetros. 20 centímetros, tá? Deixa eu acender aqui para ficar mais visível. Olha só, 80 centímetros, letra A. E letra B, 20 centímetros. Na letra C, eu tenho 30 centímetros. Então, 100 menos 30 vai ser igual a 70. Letra C, 70 centímetros. Falta para completar um metro. Letra D, né? Letra D, eu tenho 60. Então, 100 menos 60 vai ser igual a 40 centímetros. E, por último, letra E, 40. Eu tenho 40 centímetros. Então, 100 menos 40 vai ser igual a 60, gente. 60 centímetros. Dá para entender, não é? Isso mesmo. E vamos, para intensificar o nosso conteúdo, nós vamos responder as fichazinhas, as fichas de matemática, que a gente vai precisar de uma régua também. E é bem legal essa atividade. Vocês vão treinar aí e vocês vão se divertir bastante respondendo. Olha só, pega a ficha de página 39, tá? Vamos responder a 39 até a página 42, tá certo? Vocês vão fazer aí. Tem um lápis vermelho na letra A do primeiro. Vocês vão resolver contando os centímetros de a régua. Gente, é muito fácil essa página. Olha onde o lápis vermelho parou. Quantos centímetros foi? O lápis vermelho parou no 8. Então, o lápis vermelho mede 8 centímetros. Letra B. O lápis verde mede quantos centímetros? Olha a pontinha do verde. Onde ele parou, gente? Ele parou no 13. Então, eu sei que o lápis verde mede 13 centímetros. E assim vocês fazem também na letra C, tá certo? No segundo, também, vocês vão medir. Olha só, Ricardo também mediu um lápis grafite e uma caneta. Observe quantos centímetros mede o lápis e quantos centímetros mede a caneta, tá certo? Então, vocês vão ter que medir. E aí, olha para a régua. Olha de que número ele começou e em que número ele terminou e conta quantos centímetros. Letra C. Qual é a diferença entre o lápis e a caneta? Quanto tem a mais ou quanto tem a menos, tá certo? Terceiro, vocês vão precisar de uma régua. Olha, de uma régua aí da tesoura. Olha só, tem a régua e a tesoura aí. Agora, observe como o Ricardo mediu o comprimento da tesoura. Olha só, ele olhou a tesoura, começou do zero e a tesoura parou aonde? No 10, né? 10 centímetros. Você concorda com ele? Por quê? Olha, o Ricardo disse que a tesoura tem 10 centímetros de comprimento. E aí, você concorda? E aí, gente, você concorda? Se parou no 10, tem 10 centímetros? A tia vai ajudar nessa. Olha só. Não. Sabe por que não tem 10 centímetros? Se você observar bem, a tesoura não começou do zero, gente. Olha só. Ela começou antes do zero. Se ela tivesse começado do zero até o 10, ela teria 10 centímetros. Mas como começou antes, não. Ela não tem 10 centímetros, ok? E o comprimento da tesoura é maior ou menor que 10 centímetros, gente? É maior, não é? Porque começou antes e foi até o 10. Se tivesse começado no zero, ia passar do 10, não é? Isso mesmo. Então, respondo aí. Na página 41, continuando com a fita métrica. Olha só. Com o metro, né? Continuando aí. Olha só. A fita seguinte tem um metro. Ela foi cortada em dois pedaços. Um de 35 centímetros e outro de 65. Observe. Se ela tem um metro e 65 centímetros e 35, juntou, deu quanto? Um metro. Por quê? Porque 65 mais 35 é igual a 100. E 100 é igual a um metro, ok? Então, vamos lá. Na imagem a seguir, nós vamos completar o espaço em branco. Eu tenho 70 centímetros. Então, 70 mais quanto vai dar 100, gente? Olha só. E aí? 70, se é 100, se um metro é igual a 100. Então, eu tenho 70, tenho que completar 100. Então, a resposta será, olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui. 70 mais 30 igual a 100. Então, a resposta é 30 centímetros. É assim que faz. Na outra, eu já tenho 60, gente. Olha só. Apenas de 10 a menos. Então, eu sei que tem que ser 10 a mais aqui. Então, 60 mais 40 é igual a 100. Então, a resposta será 40 centímetros, ok? No segundo, vocês vão responder, preencha os modelos a seguir com as medidas das diferentes das usadas na primeira atividade. Olha só. Usamos essas duas medidas para dar 100 e essas duas medidas para dar 100. Aí, você tem agora da letra A até a letra D para usar outras medidas. Vou colocar só da letra A um exemplo, tá certo? A letra A aqui um exemplo e vocês fazem as outras. Olha só. Se eu tenho 1 metro igual a 100, eu posso fazer 50 mais 50, que vai ser igual a 100. Então, vocês vão colocar aí 50 centímetros e 50 centímetros. Vai ser igual a 100. Então, a gente já respondeu a letra A. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa usando dois valores que completem 100, ok? Então, responda a atividade de hoje de vocês. E tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.